A alegria está no coração, que a gente já tem Jesus A verdadeira paz, a verdadeira gente já conhece Jesus O sentimento mais precioso que tem do nosso Senhor A nossa força, a gente já conhece Jesus A verdadeira gente já conhece Jesus A verdadeira gente já conhece Jesus A verdadeira gente já conhece Jesus Se inscreva no canal.